Mistério nas nuvens, mistério nos ares, Jesus Cristo voltando e a igreja esperando. Corrige o clamor, que o vento ouvirá, as promessas de Deus sempre se cumprirá. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aleluia, amém, pois o tempo chegando, a palavra cumprindo, a trombeta suando, a igreja subindo. Segredo de Deus, ninguém pode sondar, ao suar da trombeta, o cristão subirá. Jesus está voltando, Jesus está voltando, aleluia, amém. E nas nuvens ares, o encontro glorioso, a igreja se alegra. E ver o Esposo, e o Tidão se alegrando, cantando louvor, a Cristo o Cordeiro, e a Deus o Senhor. Jesus está voltando, Jesus está voltando, aleluia, amém. Jesus está voltando, Jesus está voltando, aleluia, amém.